Em uma tarde em Quartel-Latin, em Paris, bairro latino, simplesmente espetacular. A CIDADE NO BRASIL Isso é o Quartel-Latin, com o som, a tarde, lugar de encontro de artistas, música, vida, muita vida. A CIDADE NO BRASIL O que é o papo? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Porra, parece que o papo não é aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL